A InterTV Alto Litoral transmite a partir de agora o debate entre três dos seis candidatos que disputam a Prefeitura de Cabo Frio. Por determinação da Lei 13.165-2015, só poderão participar desse debate os candidatos de partidos e coligações com representatividade superior a nove deputados na Câmara Federal. Para os demais candidatos, a InterTV abriu um espaço para entrevistas gravadas de quatro minutos, que já foram exibidas no RJ InterTV Primeira Edição. As regras desse debate foram repassadas aos partidos e coligações em reunião na sede da InterTV. As imagens e os sons do debate não poderão ser usados pelos candidatos na propaganda eleitoral gratuita. Ao longo desse debate, vamos ter recursos de acessibilidade, como Close Caption, Audio Descrição e Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Estão aqui conosco os três candidatos que atendem a Lei 13.165-2015. O lugar de cada um foi definido por sorteio. E a partir da minha direita estão Marquinho Mendes, da coligação de mãos dadas por Cabo Frio, doutor Paulo César, da coligação por um novo tempo, e Jânio, da coligação Juntos pela Mudança. Todos aqui concordaram com as regras estabelecidas e se comprometeram a não utilizar o espaço para ataques pessoais. O objetivo da InterTV é permitir que você, eleitor, nosso telespectador, possa conhecer melhor os candidatos, suas propostas e votar consciente no dia 2 de outubro. Mas antes de abrir a palavra aos candidatos, vamos explicar como será o debate, que terá quatro blocos. Nos quatro blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e terceiro blocos, os temas serão determinados por sorteio ao vivo. A cada nova pergunta, será sorteado um novo tema. No terceiro e quarto blocos, os temas para as perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os temas que quiserem. Em todos os blocos do debate, os candidatos terão direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem um minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 45 segundos para a réplica. E quem respondeu tem 45 segundos para a réplica. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer as suas considerações finais em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro bloco, que terá tema determinado por sorteio e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta. E todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, o candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, duas perguntas. Nas regras assinadas pelos candidatos, também está previsto o direito de resposta. O pedido será analisado por nossa equipe e, se for considerado procedente, o candidato ofendido terá um minuto para a defesa. Mas reforçamos aqui o apelo para que os presentes cumpram o que foi acordado em respeito principalmente a você, eleitor. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. O tempo será marcado por um cronômetro, que está visível a todos aqui no estúdio. Os nomes para o sorteio ficam nesse recipiente. Já neste outro aqui, estão 12 temas escolhidos pela nossa produção e que serão sorteados nos blocos de assuntos determinados. Lembrando que este debate está sendo transmitido ao vivo pela internet e também no g1.com.br barra intertv autolitoral. Bom, conhecidas as regras, vamos dar início ao debate e eu começo sorteando um tema, que vai ser o tema da próxima pergunta. Aqui está o tema, saúde. E agora, vou sortear o candidato que irá fazer a primeira pergunta. Doutor Paulo César. Doutor Paulo César, a quem o senhor faz a pergunta e qual a sua pergunta o seu tempo passa a valer a partir de agora? Faço a pergunta ao candidato Marquinho Mendes. Candidato, sou médico há 32 anos e há 20 anos que venho acompanhando de perto todas as mazelas, todos os problemas que temos vivido na saúde da nossa cidade. Temas muito graves, como a morte de pessoas por falta de atendimento. Queria saber quais são as suas propostas, o que o senhor vai fazer de diferença? Candidato Marquinho Mendes, o senhor tem agora um minuto e meio para a resposta. O seu tempo passa a partir de agora, Valer. Primeiro, quero dar uma boa noite ao Jânio, ao Paulo César, a você telespectador, a você Rildo, prazer estar aqui. Quero parabenizar a ITTV. Falar de saúde é muito importante porque tem que ser prioridade em qualquer governo. Eu tive o privilégio de governar esse município por dois mandatos e priorizamos a saúde. Trouxemos duas UPAs para Cabo Frio, uma em Tamoios e outra no Parque Burle. Além disso, descentralizamos a saúde. Quando eu assumi em 2005, nós só tínhamos 13 equipes de PSF, que é um programa de saúde da família. Ao deixar o governo em 2012, nós deixamos com 37 equipes de saúde da família. Ou seja, nós fizemos uma cobertura de 70% da população. Eu vou voltar a ser prefeito para que a gente possa complementar e a gente possa chegar aos 100% de ocupação ou que a gente possa chegar à possibilidade de levar a saúde aos bairros. Eu tive o privilégio, doutor Paulo César, de fazer o hospital da criança. Infelizmente, a situação hoje é caótica. O povo está morrendo por falta de saúde, por falta de medicamento nos postos, por irresponsável desse governo que, infelizmente, não priorizou a saúde. O candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. Bem, como eu disse, sou médico há 32 anos, trabalhando aqui em Cabo Frio e venho acompanhando todos os problemas da nossa saúde, que não são de agora. Já são de há muito tempo. São de 20 anos, são duas décadas com muitos problemas. Eu, inicialmente, no início do meu governo, vou colocar para funcionar o que não está funcionando. Não precisamos fazer hospitais. Temos que colocar para funcionar o que não está funcionando. Não vou fazer postos de saúde. Vou colocar para funcionar os 48 postos de saúde que já temos na nossa cidade. Assim como, imediatamente, no início de janeiro, a reabertura da UPA do Parque Burne. Obrigado, candidato. Candidato Marquinho Mendes, o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. Nós vamos colocar remédios nos postos de saúde existentes. Vamos colocar os hospitais, reestruturar os hospitais. Precisamos colocar os hospitais hoje que prestam um péssimo serviço à população. Nós precisamos reequipá-los. Colocar os médicos trabalhando, porque estão sem receber. Os médicos precisam receber. O profissional da saúde precisa ser valorizado e nós vamos continuar valorizando o profissional da saúde. Porque sem a valorização do profissional, nós não vamos poder cobrar. Então, vamos pagar e vamos cobrar. Mas, antes de mais nada, vamos colocar a saúde funcionando para o cidadão. É esse que é o nosso compromisso. É esse que é o nosso, que já provamos no passado, ter possibilidade de fazer. E vamos fazer muito mais. Obrigado, candidato, seu tempo. Bom, agora eu vou sortear um novo tema para a próxima pergunta, que é meio ambiente. Obrigatoriamente, é o candidato Marquinho Mendes que faz a pergunta ao candidato que ainda não falou nesse bloco. No caso, o candidato Jânio. Marquinho, o seu tempo passa a 30 segundos para a sua pergunta. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Candidato Jânio Mendes, nós temos uma cidade turística. Uma cidade em que temos que ter a preocupação em preservar o meio ambiente. Eu gostaria que o senhor pudesse informar aos telespectadores qual é o seu programa de governo em relação ao meio ambiente. Ok. Candidato Jânio, só um minutinho. Agora o senhor tem um minuto e meio para a resposta. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Boa noite, Rildo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, candidatos. Quero iniciar lamentando aqui a ausência, por conta da regra, dos outros três candidatos que disputam a prefeitura. Essa ausência empobrece a democracia. Quero dizer, candidato impugnado, que o nosso programa de meio ambiente começa pela valorização de cada canto desta cidade. De cada patrimônio que nós temos, nossas praias, nossas dunas, nossos parques. Eu, enquanto vereador, tive a oportunidade, presidindo a elaboração da lei orgânica do município, criar na lei orgânica municipal os parques da Boca da Barra, do Mico Leão Dourado, o Parque do Morro do Mico, parques que iremos, enquanto programa de governo, regulamentá-los. Preservar o meio ambiente é essencial para que a cidade possa viver do turismo. O meio ambiente também cuida da saúde da população. E nesses 20 anos de governo, quando tivemos muito dinheiro dos royalties, não se fez um centímetro de saneamento básico na cidade de Cabo Frio. Nós vamos cuidar do saneamento para melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente. Vamos estruturar a cidade para que ela possa ser uma cidade sustentável e boa, feliz para se viver. Acerto. Obrigado, candidato Jânio Mendes. O candidato Marquinho, Marquinho Mendes, pediu o direito de resposta. O senhor tem o tempo do senhor agora, os 45 segundos de réplica. Então, o senhor pode usar até para rebater se o senhor se sentiu ofendido. Lembrando que esse não é o tempo, não é um tempo dado para o direito de resposta. Então, candidato Marquinho Mendes, a partir de agora o senhor tem 45 segundos para réplica. Eu quero primeiro comunicar ao candidato que eu não estou impugnado. Eu tenho um indeferimento com recurso. Sou candidato, sou deputado federal e vou ser prefeito. A arma de enganar a população falando que eu sou candidato é uma arma que está sendo utilizada para quem sabe que vai perder a eleição. Então, eu gostaria de falar de propostas e não de impugnação. Eu quero falar que eu, quando fui prefeito, eu investi no meio ambiente. Eu fiz o primeiro parque ecológico, que é o Parque do Manguesal, que é referência no município e no estado. Serquei as dunas, mais do que isso, tirei todas as barracas fixas da Praia do Forte. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Jânio, o senhor agora tem 45 segundos para a réplica. O teu tempo passa a contar a partir de agora. Como queira, candidato indeferido. O meio ambiente é fundamental para que possamos ter saúde de qualidade. Gostaria muito de viver na cidade citada pelo candidato indeferido pelos grandes investimentos que alega ter feito na saúde. Se tivesse feito de fato, nós não estaríamos vivendo o caos que estamos vivendo na saúde hoje, com a falência do sistema público, a quebradeira do sistema privado. Vamos cuidar do meio ambiente para poder valorizar a vida na cidade de Cabo Frio. Vamos cuidar das pessoas. E a saúde começa pelo cuidado com o saneamento básico. Não tiveram a coragem de investir no saneamento. Quero garantir a população de Itamor. Certo, candidato. Obrigado, obrigado. Seu tempo acabou. Bom, agora vou soltear mais um tema, que será o tema da próxima pergunta. A pergunta é a administração pública. Então, nesse caso, é o candidato Jânio, que obrigatoriamente precisa fazer a pergunta, quem ainda não respondeu, no caso, o candidato Paulo César. Candidato Jânio, o senhor tem 30 segundos para a pergunta e o seu tempo passa a contar a partir de agora. Candidato Paulo César, fui o autor da primeira lei de transparência do país, enquanto vereador no município de Cabo Frio, no ano de 2003. Portanto, tenho autoridade e conheço esse assunto. Meu compromisso é com a transparência total das contas e dos atos da Prefeitura. Quem é honesto não tem nada a esconder e não teme o olhar da sociedade sobre os seus atos. Como irá tratar a questão da transparência? Seu tempo, candidato. Candidato Paulo César, o senhor tem 1,30 para a resposta. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Agradeço pela pergunta. E toda cidade moderna, toda cidade que quer ter uma boa gestão, uma boa administração, deve primar pela transparência. E governaremos Cabo Frio com total transparência. Inclusive, quando era deputado federal, votei contra a PEC 37. A PEC 37 impedia o Ministério Público de participar de investigações contra políticos. Nós derrubamos essa PEC 37 na Câmara dos Deputados. E vamos governar com transparência, vamos fazer uma administração moderna, vamos capacitar e colocar metas para que os nossos servidores possam trabalhar com objetivos, com metas. Vamos fazer uma administração moderna, vamos informatizar. Não é possível mais hoje, no século XXI, 2016, nós ainda termos na nossa administração, na nossa prefeitura, da nossa cidade de Cabo Frio, um modelo arcaico, totalmente ultrapassado. Vamos informatizar, porque hoje qualquer coisa você pede pelo WhatsApp, você pede pelo aplicativo da internet. Então não é possível que as pessoas tenham que passar pelo constrangimento em Cabo Frio, de às vezes enfrentar filas para tirar um carnê do IPTU, uma coisa que você pode fazer em casa, imprimir em casa e você terá o seu carnê do IPTU e poderá se dirigir ao banco para fazer o pagamento. Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Jânio, a partir de agora o senhor tem 45 segundos para a réplica. O governo deste pacto de 20 anos primou por negar à população de Cabo Frio acesso a dados e informações. Governar uma cidade hoje requer transparência, requer participação efetiva da população com o fortalecimento dos conselhos de controle público do orçamento. Nós vamos governar essa cidade para que possamos construir um novo modelo, um novo tempo. A mudança passa necessariamente pela transparência. A honestidade deve ser o marco desse novo governo. A nossa crise não é uma crise financeira, é uma crise ética, é uma crise moral, é uma crise de valores. E para isso a transparência é fundamental. Obrigado, candidato. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. A primeira coisa que eu vou providenciar como prefeito de Cabo Frio imediatamente é limpar a ficha de Cabo Frio. Cabo Frio hoje é uma cidade ficha suja. Um modelo administrativo, político e econômico foi implantado em Cabo Frio nos últimos 20 anos, fez com que Cabo Frio se tornasse uma cidade ficha suja. Então, como deputado federal que fui e como prefeito que vou ser, como prefeito, vou limpar a ficha da cidade, vou tornar Cabo Frio uma cidade ficha limpa. Porque Cabo Frio sendo uma cidade ficha limpa, poderemos ir a Brasília e buscar recursos para trazer para Cabo Frio em todas as suas áreas, como saúde, educação, segurança. Esse é o nosso objetivo. Certo, obrigado, candidato Paulo César. O candidato Marquinho Mendes pediu o direito de resposta nesse bloco. Nossa equipe analisou e aprovou o pedido. No próximo bloco, o candidato terá um minuto de direito de resposta e também voltaremos com o bloco de tema livre. Cada candidato poderá perguntar o que quiser aos concorrentes. Primeira instância, eu quero nesse instante tranquilizar a todos em relação ao indeferimento com o recurso. Na eleição passada, em que o candidato participou, o atual prefeito, da mesma forma, teve o seu registro indeferido e foi prefeito. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Bom, voltamos com o debate dos candidatos. O tempo passa a valer a partir de agora. Pergunto ao candidato indeferido. O senhor teve oito anos de governo. Arrecadou quatro milhões de reais de royalties de petróleo. Não fez o centro de convenções. Colocou aqui à frente da ITRB uma placa e retirou imediatamente após a eleição. O senhor faria o centro de convenções? Ok, seu tempo acabou. Agora o candidato Marquinho Endes tem um minuto e trinta para a resposta. Candidato, seu tempo passa a valer a partir de agora. Nós iniciamos o processo do centro de convenções, desapropriamos a área, conseguimos o recurso de sete milhões e meio de dólares. Infelizmente, não houve prosseguimento desse projeto. Eu quero responder que esse recurso, eu investir na educação, colocando as crianças com uniforme de graça, com kit escolar, com seguro acidente escolar. Eu fiz os projetos sociais que fizeram e revolucionaram essa cidade, como o café do trabalhador, o cartão cidadão, o novo cidadão. Eu investi no cidadão. Eu mudei a vida das pessoas. Foi aí que nós gastamos o dinheiro. O dinheiro não foi colocado em prioridade. Prioridade, para mim, foi a gente. Foi usar o dinheiro para transformar e modificar a vida das pessoas. Foi investimento na educação, na saúde, no social, na geração de empregos. O centro de convenções, a área está desapropriada. Nós temos o projeto, temos a verba disponível. E se não conseguimos fazer no nosso mandato, nós assumimos o compromisso com a população que vamos fazer, voltando a ser prefeito, que vamos voltar. Porque a vontade do povo é que Maquinho volte a ser prefeito para ter o que tinha no passado, os benefícios que tinha no passado. E isso leva alguns candidatos ao desespero. Então, eu vou voltar a ser prefeito e o centro de convenções eu vou fazer. Acerto. Obrigado, candidato. O candidato Jânio, o senhor tem 45 segundos para a réplica. O seu tempo passa a contar a partir de agora. O centro de convenções dele está orçado em 28 milhões de reais. Ele arrecadou 4 bilhões de reais em 8 anos de governo somente de royalties do petróleo. Ele não fez porque o turismo nunca foi prioridade no seu governo. Enganou a todos, colocando por 4 anos uma placa aqui em frente à InterTV, que derrubou no dia seguinte à eleição. Cabo Frio precisa, nesse momento, de olhar para o futuro, de ter responsabilidade, seriedade e honestidade no trato com a coisa pública, para que a gente possa, de verdade, transformar a vida na cidade de Cabo Frio. Esse é o meu compromisso. É para isso. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Maquinho Mendes, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Seu tempo a partir de agora. Eu quero afirmar que nós vamos fazer o centro de convenções, mas a prioridade do meu governo vai ser colocar os professores dentro da sala de aula. Prioridade no meu governo vai ser pagar o atrasado do funcionalismo e colocar o salário em dia. Prioridade no meu governo vai ser colocar os hospitais funcionando, os postos com medicamentos. Vai ser prioridade. Vai ser prioridade no meu governo voltar os projetos sociais que modificaram a vida do cidadão. O candidato que me antecedeu fala muito em 20 anos. Eu posso falar dos 8 anos, que com 8 anos eu revolucionei a administração pública nesse município. Certo. Obrigado, candidato. Candidato, bom, isso. Agora, retomando então, agora o candidato Marquinho Mendes, o senhor escolhe um dos candidatos para perguntar um tema livre. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Doutor Paulo César, a educação foi prioridade no meu governo. Investimos na educação e transformamos a educação, uma educação em excelência. Eu gostaria de saber qual é o projeto do senhor para a educação no município de Cabo Frio. Acerto, então. Candidato Paulo César, o senhor tem um minuto e meio para a resposta a seu tempo a partir de agora. Bem, imediato, imediatamente, é um problema muito grave que alcançamos em Cabo Frio com problemas de educação. Então, a primeira coisa, imediatamente, é colocar o salário do professor em dia. Fazer nas nossas escolas, fazer uma reforma, umas salas de aula, com umas salas de aula limpas, seguras, para que o aluno se sinta seguro na sala de aula para ter aula. Precisamos revolucionar a nossa educação, colocando os salários em dia e o aluno dentro da sala de aula. Fazer as creches em tempo integral. Ninguém trabalha de sete a meio-dia, então vamos fazer a creche em tempo integral. A criança vai chegar na creche às sete da manhã e vai sair às cinco horas da tarde. E vamos inovar. As crianças que chegam à creche com dois anos, no meu governo, essas crianças, a partir do momento que terminou o aleitamento materno, em seis meses, então a creche em tempo integral, e a partir dos seis meses, essas crianças já ficarão na creche em tempo integral, fazendo assim com que a mãe possa trabalhar e aumentar a renda para dentro da sua casa. Escolas funcionando, creche em tempo integral, os kits escolares com merenda, com o material didático, uniforme, dando conforto à criança para ela ir para a escola. E vamos fazer o seguinte, meu tempo está terminando, daqui a pouco eu completo. Obrigado, candidato. Bom, candidato Marquinho Mendes, o senhor tem 45 segundos para réplica. Nós investimos como ninguém na educação. Construí 27 novas escolas no município, sendo nove escolas padrão. Capacitávamos os professores. Criamos a sala de leitura, o laboratório de informática. As crianças tinham o prazer de ir para a escola porque tinham merenda de qualidade, porque linkamos com a agricultura e absorvíamos a merenda, a produção rural na merenda escolar. Nós dávamos kit escolar, dávamos o uniforme de grátis, nós dávamos o seguro acidente escolar. Nós investimos como ninguém. E educação tem que ter prioridade. O meu maior orçamento sempre foi educação. Certo, obrigado, candidato Marquinho Mendes. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Seu tempo a partir de agora, candidato. Só complementando, escolas funcionando, creche em tempo integral a partir dos seis meses de idade, professores com os salários em dia e imediatamente após a eleição, estaremos convocando o sindicato dos professores, educadores, para que possamos sentar e planejarmos o que vamos fazer para estendermos o ano letivo de 2016 até março de 2017, para que as crianças não percam o ano letivo. Então, faremos isso imediatamente. A primeira semana após a eleição, vamos sentar com o CEP, com os pedagogos, com os professores, e vamos estender o ano letivo até março de 2017. Obrigado, candidato Paulo César. E seguindo o nosso debate, é o senhor mesmo quem escolhe qual candidato vai perguntar a partir de agora. Então, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para qualquer um dos candidatos. Marquinho Mendes, nós sabemos que no seu governo, no final do seu governo, passávamos por problemas sérios na saúde da nossa cidade, como faltas de médicos, o hospital de Tamoios, que o senhor fechou o hospital de Tamoios, consultas de madrugada, que as pessoas tinham que ir para a fila, e todo aquele otimismo do seu governo foi se definhando, e a cidade ficou numa situação bastante complicada. Ok, candidato Marquinho Mendes, o senhor tem um minuto e meio para a resposta, seu tempo a partir de agora. Eu acho que o candidato que me antecedeu, nessa época, não estava em Cabo Frio, porque o que aconteceu foi o contrário. Nós priorizamos a saúde, nós tínhamos hospitais funcionando, o hospital de Tamoios nunca foi fechado, nós abrimos uma UPA em Tamoios para a parte emergencial, o hospital de Tamoios sempre esteve aberto, então nunca esteve fechado. O que nós precisamos agora é avançar, é avançar corrigindo os erros cometidos no passado e permanecendo com os acertos. A saúde vai continuar sendo prioridade, a gente precisa ter a consciência de que os portos de saúde não podem ficar como estão no momento, sem medicamento. Na minha época, nós dávamos medicamento e tínhamos medicamento nos postos e nos hospitais, e eu quero voltar a ter e dar à saúde o que a população teve no passado, corrigindo os erros. Nós somos humanos, erramos, nunca com a intenção de errar, mas sempre tentando acertar. E vamos fazer mais, vamos investir na saúde. É o meu segundo orçamento. Primeiro, educação. Segunda, saúde. Mas o que eu mais ouço, candidato, é que uma frase que hoje a população mais fala nas ruas. Eu era feliz com o Marquinho Mendes e não sabia. E a população de Cabo Frio vai voltar a ser feliz na saúde também. Obrigado, candidato. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Seu tempo a partir de agora. Primeiro dizer que não sou um homem afeito a mentiras. O hospital de Itamoio foi fechado, a rodovia foi fechada, os moradores de Itamoio fizeram manifestação, fecharam a rodovia porque o hospital de Itamoio estava fechado. E quero dizer que o nosso plano de ação, nos primeiros seis meses, será para botar a saúde em condições de dar um ótimo atendimento aos nossos moradores. Então vamos fazer uma maternidade no hospital de Itamoio, vamos ampliar o atendimento da UPA de Itamoio, vamos reabrir a UPA do Parque Burle, vamos colocar os nossos sete hospitais para funcionar, funcionando e dando um atendimento digno aos moradores de Cabo Frio. Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Marquinhos Mendes, o senhor tem 45 segundos para a réplica. A partir de agora. O compromisso de quem fez pode assumir compromisso que vai reabrir. Eu trouxe a UPA e vou reabrir a UPA do Parque Burle para a população, da cidade de Cabo Frio, e vou permanecer com o Hospital Central de Emergência, HCE, aberto para a população. Nós vamos reequipar o Hospital de Itamoios e vamos avançar melhorando o atendimento existente hoje na UPA de Itamoios. Mais do que isso, nós precisamos continuar com o projeto de descentralização através dos PSFs. Precisamos de 100% de cobertura. Esse que é o nosso compromisso. Compromisso com a saúde é compromisso de quem já fez e vai fazer muito mais ainda pela população. Doutor Paulo César e candidato Jânio começaram com as perguntas. Então, agora, quem começa a fazer a pergunta é o candidato Marquinhos Mendes. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta e para quem o senhor vai fazer a pergunta seu tempo a partir de agora. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Paulo César. Segurança é dever do Estado. Porém, o município precisa ser colaborador e participar desse processo. Qual é o seu plano de governo para a segurança? Obrigado, candidato. Candidato Paulo César, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Passamos por momentos difíceis na questão de segurança em Cabo Frio. O número de assaltos, o número de homicídios, o tráfico de drogas na nossa região cresceu muito. As pessoas migraram do Rio de Janeiro devido a uma política adotada na capital por parte do governo do PMDB e fez com que várias facções migrassem para a cidade de Cabo Frio, trazendo insegurança aos nossos jovens, aos nossos moradores. O índice, o número de assaltos cresceu muito. Homicídios, jovens com 17, 18 anos, 19 anos sendo assassinados nas nossas comunidades. Então, o que nós vamos fazer é aumentar o policiamento. É com o Estado, mas nós vamos fazer com que o policiamento aumente na nossa cidade. Vamos equipar a guarda municipal com aparelhos, com carros novos para que possam fazer rondas durante o dia e durante a noite em toda a nossa cidade. Vamos utilizar também a corporação do Bombeiros para que seja feita, entre nessa complementação da segurança. Então, guarda municipal, polícia militar e corpo de bombeiro ajudando e melhorando a segurança da nossa cidade. Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Marquinho Mendes, agora o senhor tem uma réplica. São 45 segundos a partir de agora. Como você acabei de citar, a segurança é dever do Estado. Porém, temos que tomar medidas imediatas. Como fazermos as podas das árvores, trocarmos e iluminarmos a cidade. A cidade hoje está às escuras, completamente às escuras. Precisamos colocar a contribuição de iluminação pública, que é cobrada do cidadão, voltada para a iluminação. Precisamos equipar a guarda municipal e vamos fazer um centro integrado de segurança pública em Tamoios, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros e também com a delegacia legal. Nós vamos investir na segurança, porque a população de Cabo Frio merece... Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Paulo César, agora o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. É um projeto que eu estou chamando de luz, câmera e ação. Luz é que precisamos iluminar a nossa cidade. Precisamos colocar os braços de luz, precisamos colocar lâmpadas, principalmente em Tamoios. Tamoios hoje vive uma escuridão. Precisamos iluminar. Câmera é porque vamos fazer uma central de monitoramento. Teremos câmeras em toda a nossa cidade, passando dados reais e instantâneos para essa central. E a ação é, como eu já falei, aumentando o nosso policiamento, utilizando a polícia militar, a polícia civil e o corpo de bombeiro da nossa cidade. Obrigado, candidato Paulo César. Agora a gente sorteia o tema da segunda pergunta, que é habitação. O candidato Paulo César é o senhor que pergunta, seguindo as regras do nosso debate, para quem o senhor faz a pergunta e o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta a partir de agora. Candidato Marquinhos Mendes, um problema sério que nós temos na nossa cidade é a questão da habitação. O número de pessoas que moram em casa de aluguel. E o aluguel é um dinheiro que é bastante sofrido. As pessoas que não têm, pagam aluguel e é um dinheiro que não tem volta. O que o senhor pretende fazer para ajudar a população de Cabo Frio a ter a casa própria? Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Marquinhos Mendes, o senhor tem um minuto e meio para a resposta a partir de agora. A habitação é um problema seríssimo ainda na cidade de Cabo Frio. Precisamos, de imediato, ao voltarmos a ser prefeito, a fazer o que nós começamos a fazer quando fomos prefeito. Que, em primeiro lugar, nós precisamos voltar com um projeto de regularização fundiária. Dar oportunidade, quem tem sua posse, de ter a titularidade da sua casa ou do seu terreno. Outro fator importante que vamos ter que fazer com a ação social é fazer um levantamento para que a gente tenha os dados corretos da necessidade de habitação, principalmente da população, da ponte para lá. Que da ponte para cá é a classe média e a classe alta. Mas da ponte para lá são os trabalhadores que necessitam muito deles, não tem condição de ter sua casa própria. Vivem de aluguel e a gente precisa trabalhar. Principalmente aqueles que vivem em condições subhumanas. Para que a gente possa, através de projetos de captação de recursos do governo federal, existe projetos como Minha Casa Minha Vida, que precisa ser novamente implantado em Cabo Frio. E nós vamos fazer isso. Eu, como sou deputado, e você, como foi deputado, sabe, federal, sabe que existem verbas disponíveis para habitação. Nós vamos procurar em Brasília, vamos trazer para resolver o problema de habitação, principalmente da população que mais necessita do poder público. Obrigado, candidato Marquinho Mendes. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. A regularização fundiária é um tema importantíssimo para a cidade de Cabo Frio, principalmente em Tamoios, onde as pessoas não têm um documento que prove que aquele terreno é dele, que aquela casa é dele. Então vamos fazer a regularização fundiária imediatamente. principalmente daquelas casas que não estão em área de risco. Aquelas casas, aquelas propriedades que estão em área de risco, vamos fazer parceria público-privada para que possamos dar condições de tirar essas pessoas de área de risco e ir buscando Minha Casa Minha Vida depois que limparmos o nome da cidade de Cabo Frio, que hoje é ficha suja. Tá certo. Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Marquinho Mendes, sua tréplica agora, 45 segundos, contando. Eu quero deixar bem claro ao candidato de que eu fui prefeito e deixei a cidade de Cabo Frio adimplente com toda a renegociação feita e pagas. Esse governo que acabou com tudo que nós fizemos e tornou a cidade de Cabo Frio inadimplente. Eu tenho a prova aqui que eu deixei a prefeitura adimplente. E isso graças a um trabalho exemplar do meu secretário de Fazenda, Clésio Guimarães Faria e toda a sua equipe. Esclarecendo. Mas é importante colocar de que a habitação tem que ser prioridade, principalmente na questão da habitação social. Obrigado, candidato. E seguindo o nosso debate, vou sortear mais um tema específico. Agora, o tema é o plano diretor. Quem faz a pergunta é o candidato Jânio. E o senhor, obrigatoriamente, tem que fazer a pergunta ao candidato Paulo César, porque o candidato Marquinho Mendes já teve duas respostas nesse bloco. O candidato Jânio, seu tempo, 30 segundos para a pergunta a partir de agora. Eu queria viver na cidade das maravilhas, aqui decantada pelos candidatos que representam o governo de 20 anos, que aí está. Tenho certeza que você também gostaria. Mas não é essa a cidade real de Cabo Frio. Pergunto, candidato. O plano diretor de Cabo Frio, o que o senhor pensa a respeito desse assunto? Ok, obrigado, candidato Jânio. Candidato Paulo César, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Seu tempo passa a contar a partir de agora, candidato. Muito boa pergunta, candidato Jânio Mendes. Um assunto que preocupa muito a sociedade cabofriense, que é o plano diretor. Um plano diretor que nunca foi cumprido, um plano diretor que já caducou, como se diz. E precisamos unir, juntar a sociedade civil organizada, os conselhos municipais, para estarmos debatendo o novo plano diretor de Cabo Frio. E que esse plano diretor seja cumprido. Os últimos governantes só querem fazer obras que possam inaugurar durante o seu período de gestão, durante os seus quatro anos. E dizem, tiram da cabeça deles os projetos e deixam o plano diretor de lado. Como se o plano diretor não fosse uma normatização para que os prefeitos, que viessem em seguida, fossem acompanhando o plano diretor para poder a cidade crescer realmente organizada, com ordem. O nosso Código de Postura de Cabo Frio é de 1968. São 48 anos do nosso Código de Postura. Precisamos rever o Código de Postura, que irá realmente normatizar, organizar e ajudar o nosso comércio em Cabo Frio. Para que o comércio se desenvolva, para que tenha ordem, para que tenha fiscalização e para que as coisas sejam reguladas, o novo Código de Postura. Muito bem, candidato Paulo César. Candidato Jânio, o senhor tem, a partir de agora, 45 segundos para a réplica. Está claro para você, telespectador, que o candidato do governo atual e o candidato do Pacto de 20 anos vieram aqui para monopolizar o debate e estender, por mais duas décadas, esse modelo de governo que levou a cidade a este buraco que nós estamos vivendo hoje. Mas Cabo Frio é mais forte do que o projeto deles. Eles, ao longo desses 20 anos, não regulamentaram o Plano Diretor e as leis de zoneamento, o Código de Obras, porque sempre quiseram ter o setor produtivo em suas mãos. Negociando cada projeto, nós vamos chamar a sociedade para discutir o Plano Diretor em conjunto com a sociedade. Renovar a situação. Obrigado, candidato. Seu tempo. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para a réplica a partir de agora. Eu queria dizer que o candidato Jânio Mendes acaba de dar um tiro no pé. Por que dar um tiro no pé? Porque o vice-prefeito dele, o senhor Valdemir Mendes, que durante 36 anos foi assessor direto do atual prefeito e do ex-prefeito. No atual governo, o Valdemir Mendes ocupou duas secretarias. Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Serviços Públicos. O Silas Bento, que é atual vice-prefeito do governo, está no palanque do deputado Jânio Mendes. O doutor Cláudio Mansur, advogado há mais de 30 anos de Alain Corrêa, também está no palanque do Jânio Mendes. Então, o governo, o candidato Jânio Mendes é o candidato do governo. E a nossa equipe, erroneamente, acabou dizendo que ele deveria fazer a pergunta ao candidato Paulo César. Diante disso, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato... Em relação ao plano diretor. Isso. É um minuto de direito de resposta para o candidato Jânio Mendes. A pergunta é 30 segundos. Em relação ao plano diretor. O senhor vai fazer, faça a pergunta... Não, eu quero responder a ele... Ok, nós vamos fazer, o senhor quer fazer uma pergunta... Não, eu vou responder a Paulo César. Eu quero exercer o direito de responder a Paulo César. O senhor faça... Eu fui atacado por ele. O senhor faça a pergunta de 30 segundos, candidato Jânio Mendes, ao candidato que o senhor escolher aqui. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Muito bem. Quero perguntar ao candidato Marcos Mendes. Candidato, o senhor declarou na sua declaração de Imposto de Renda enviado à Justiça Eleitoral que o seu apartamento na Praia do Forte vale 400 mil reais. Te pergunto, o senhor entregaria este apartamento ao primeiro cidadão que chegar amanhã em sua porta com 400 mil reais? Ok, candidato Marcos Mendes, um minuto e 30 para a resposta. É com muita tristeza que o candidato desesperado, que já perdeu a eleição, parte para questões pessoais. Mas, eu estou aqui para apresentar propostas, propostas de reconstrução. As questões pessoais, ela faz parte do jogo de um perdedor. Já perdeu a eleição, até mesmo com o meu apoio, há quatro anos atrás. E vai perder agora porque o povo quer de volta Marquinhos Mendes, prefeito de Cabo Frio. Em relação ao meu apartamento, ele foi declarado, foi o preço que eu comprei e não quero vender. Se eu quisesse vender, poderia até oferecer para o senhor. O senhor é deputado, tem condições de comprar o meu apartamento. Mas essa questão pessoal é uma questão que eu não gostaria de tocar em um debate tão importante. O município passa um momento tão difícil. E se o senhor, em vez de perguntar sobre proposta, vai perguntar sobre apartamento, isso é digno de pena. Isso é uma pergunta de quem está desesperado, de quem não apresenta proposta. Eu quero apresentar proposta de reconstrução na educação, na saúde, no social. Quero apresentar proposta de geração de empregos. É isso que nós propomos aqui nesse debate. A questão pessoal não faz parte desse jogo. Nem eu vou cair nesse jogo do candidato perdedor. Você, obrigado, candidato Marquinhos Mendes. 45 segundos de réplica, candidato Jânio Mendes, a partir de agora. A questão não é pessoal. A questão é que o Brasil passa por uma profunda discussão do sentido ético. A ética, a honestidade, é fundamental. São valores que foram desprezados e levou esse país e esse município à situação que está. O candidato indeferido foi prefeito de Cabo Frio, oito anos. Foi ele que autorizou o lançamento desse valor. Com o lançamento de um valor, de um prédio que vale 4 milhões de reais por 400 mil reais, ele paga menos imposto. E é isso que está fazendo faltar dinheiro para a educação, para a saúde, para que a cidade possa funcionar. A questão é ética, a questão é moral. Prefeito, tem que dar um exemplo. Seu tempo, candidato. Candidato Marquinhos Mendes, o senhor tem 45 segundos para a réplica, a partir de agora. Mais uma vez, eu quero deixar a minha indignação com essas questões pessoais. Eu poderia aqui utilizar da mesma moeda para com o candidato que me antecedeu. Mas não quero fazer. Porque eu entendo que isso aqui é um momento democrático para apresentarmos proposta de reconstrução. Eu vou reconstruir porque eu vou ser eleito e a população quer que Marquinhos volte a ser prefeito. Eu quero apresentar que eu vou fazer, colocar as crianças dentro da sala de aula, vou reequipar os hospitais, vou fazer de volta os projetos sociais. É isso que a população quer. E a população sabe que quer Marquinhos Mendes de novo, prefeito de Cabo Frio. Obrigado, candidato Marquinhos Mendes. Depois desse direito de resposta, a gente continua então com o nosso debate, retoma o nosso debate então com o sorteio do candidato que vai fazer a pergunta. É o candidato Paulo César. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta para qualquer um dos seus candidatos, dos seus companheiros. O seu tempo passa a contar a partir de agora, 30 segundos, candidato. Marquinhos Mendes, eu lhe pergunto, com a queda estrondosa, a queda muito grande da nossa arrecadação dos royalties, que durante 20 anos os governantes se acomodaram nessa montanha de dinheiro que era o royalties. Quero saber agora quais são os seus projetos para a nossa vocação natural, que é o turismo. Ok, obrigado. Candidato Marquinhos Mendes, um minuto e meio para a resposta a partir de agora. Nós não podemos ficar na dependência do royalties petróleo. Temos que trabalhar para que a cidade seja autossustentável. Precisamos aumentar a arrecadação própria. Precisamos aumentar a arrecadação de ISS, diminuir a inadimplência do IPTU. Precisamos incrementar a questão do imposto de transmissão de bens de imóveis. Precisamos fazer uma campanha para que a gente possa emplacar mais carro em Cabo Frio, porque o IPVA é uma receita significativa para os cofres do município de Cabo Frio. E mais do que isso, temos que preparar a cidade, porque é uma cidade turística, precisa estar limpa, segura e que a gente possa fazer um trabalho de oferecer e mostrar esse produto, que é Cabo Frio, através dos workshops, através dessa exposição que é necessário ser feita. Hoje a gente não pode mostrar esse produto, que está feio, degradado. Mas com o Marquinho Mendes, nós vamos colocar esse produto bonito e vendê-lo no exterior e a nível nacional, para que a gente possa incrementar e ficar livre da dependência do royalties petróleo. E mais do que isso, precisamos incrementar de volta o acesso contrário. Esse atual prefeito expulsou as grandes empresas. Precisamos atrair as grandes empresas para a cidade de Cabo Frio, através de leis de incentivos fiscais, que vamos fazer, e também novas... Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Paulo César, 45 segundos para a réplica a partir de agora. Com a queda do royalties, precisamos fazer uma política séria do turismo em Cabo Frio. Durante os últimos anos, só tivemos curiosos como secretários de turismo. Agora nós vamos priorizar um profissional, um técnico em turismo, para que realmente possa fazer uma política de turismo em Cabo Frio, que possa atrair o turista de volta para a nossa cidade. Precisamos limpar a cidade, arrumar a cidade. Além das nossas belezas naturais, o turista precisa chegar aqui e encontrar uma cidade arrumada, uma cidade confortável. Para aí sim, ele voltar a Cabo Frio e ver que Cabo Frio é a cidade mais linda do Brasil. Candidato Marquinhos Mendes, 45 segundos para a réplica a partir de agora. Eu tive o privilégio de fazer um calendário oficial de eventos. Agora, com a crise, e eu tive essa crise em 2009 e ultrapassei. Eu estou preparado para vencer esse momento de dificuldade. E quero fazer e retornar esses eventos para Cabo Frio com a parceria com a iniciativa privada, para que, principalmente na baixa temporada, possamos aquecer a economia. Porque hoje, infelizmente, não existe mais nada do que fizemos. Festival do Camarão, Festival da Sardinha, Festa Portuguesa, Festival Nordestino, foi tudo eliminado por esse governo. Precisamos voltar, ter um calendário oficial de eventos para a cidade de Cabo Frio. Certo, obrigado, candidato Marquinhos Mendes. Agora o senhor faz a pergunta para qualquer um dos candidatos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O que eu quero fazer é para o doutor Paulo César. Nós temos hoje um problema seríssimo, que é a questão da mobilidade urbana. Eu quero saber qual é o seu projeto para a mobilidade urbana da cidade de Cabo Frio. Candidato Paulo César, um minuto e meio para a resposta a partir de agora. Em primeiro lugar, eu vou criar, dentro da Secretaria de Transporte, a Coordenadoria de Mobilidade Urbana. Precisamos fazer em Cabo Frio as ciclovias, que as ciclovias se encontrem, que as ciclovias em Cabo Frio atualmente não encontram uma com a outra. Então, temos que ter o ponto de convergência das ciclovias. Estamos em uma cidade plana, temos tudo para ter as nossas ciclovias. Tanto para o trabalhador que utiliza a bicicleta para ir até o seu trabalho, quanto para as pessoas que usam a bicicleta para o lazer, para terem mais saúde. O plano viário da nossa cidade, estabelecendo qual a rota que os ônibus vão fazer, os pontos de ônibus estão nos locais certos. Então, precisamos estar vendo isso, a mobilidade urbana, e fazendo projetos de acessibilidade. Projetos de acessibilidade na nossa cidade não existem. Inclusive, nos nossos pontos de visitação turísticas, os nossos monumentos históricos, nós não temos projetos de acessibilidade. Então, tanto o morador de Cabo Frio quanto o turista, que querem visitar um monumento histórico e não têm projetos de acessibilidade. Então, projetos de acessibilidade, ciclovias e o plano viário para a cidade de Cabo Frio. Esses são os três temas principais que nós vamos priorizar na nossa mobilidade urbana. Candidato Marquinho Mendes, 45 segundos para a réplica. A mobilidade urbana é um tema moderno e atual. Precisamos trabalhar de forma de que a gente possa chamar a sociedade para trabalhar junto com a gente. Convocar a sociedade para participar da elaboração de um novo plano de mobilidade urbana para a cidade de Cabo Frio. Eu concordo plenamente. Precisamos trabalhar, como eu fiz no passado, quando fui prefeito, a questão da acessibilidade nas calçadas, deixar as calçadas livres para o acesso do pedestre. Precisamos criar, é muito importante, um aplicativo celular para o transporte coletivo, sabendo que horas que o ônibus vai passar. Precisamos trabalhar as ciclovias para que... Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Paulo César, sua réplica com 45 segundos a partir de agora. Nós vamos fazer uma gestão profissional na mobilidade urbana. Já temos os nossos contatos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve para as cidades o plano das ciclovias, que as nossas ciclovias tenham pontos em comum com as nossas paradas de ônibus, para que a pessoa vá de bicicleta até um local e dali ele pegue o transporte de ônibus. Vamos voltar com a gratuidade dos ônibus de Santo Antônio até Botafogo, que as pessoas lá precisam de andar de ônibus gratuitamente. E vamos fazer um trabalho intenso para que Cabo Frio deixe de cobrar a passagem mais cara do Brasil, que é R$ 3,70. Obrigado, candidato Paulo César. O candidato Jânio agora faz a pergunta a qualquer um dos candidatos sobre qualquer tema. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora. Candidato Marquinhos Mendes, o senhor, indeferido por conta de contas rejeitadas na Câmara Municipal, por conta de condenação no STF, que está com embargo de declaração meramente protelatório, por conta de 90 multas que somam a R$ 5 milhões, terá seus votos zerados na urna. Por que o senhor não fala a verdade para o seu eleitor? Candidato Marquinhos Mendes, um minuto e meio para a resposta a partir de agora. Mais uma vez, o candidato perdedor, que sabe que a população vai escolher Marquinhos Mendes, o desespero está levando a ele, mais uma vez, colocar essa questão do indeferimento de primeira instância, que vai ter que ter uma análise posterior do colegiado do TRE. Você só pode, posteriormente, depois de transitado e julgado de todas as instâncias, afastar qualquer tipo de candidatura. O candidato que me antecedeu, que me fez a pergunta, sabe que eu vou ser prefeito, sabe que a população deseja que eu volte a ser prefeito. Ele está tentando enganar a população, falando que eu dou meu indeferimento. Eu quero tranquilizar. Vote no 15, vote no 15 que vai aparecer Marquinhos Mendes sorrindo para dias melhores para a nossa cidade. Vote no 15 que é o voto da reconstrução. Vote no 15 que é o voto da habitação, da educação, da saúde, do social. É isso que você vai encontrar com Marquinhos Mendes. O desespero é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não cansa de falar de indeferimento. Eu quero tranquilizar a todos. Sou candidatíssimo, sou deputado federal e vou ser prefeito a partir de janeiro para reconstruir essa cidade. É o que você deseja, é o que eu vou fazer. Em relação a essas questões, você vai dar a resposta para mim nas urnas no próximo domingo. Seu tempo, candidato. Candidato Jânio, 45 segundos para a réplica. O Brasil mudou. Eu acredito na justiça. Recentemente, um juiz aqui de Cabo Frio sentenciou que aqui de Cabo Frio vão pacotes e pacotes, iam pacotes e pacotes para instâncias superiores para mudar decisão. Não é esse país que queremos, não é essa cidade que queremos. Porque essa história de na justiça se ganhar com pacotes e pacotes, levou a cidade a esse buraco, a esse abismo que nós estamos vivendo hoje. A cidade que eles falam não é a cidade real. Atenção ao servidor não é essa que você viu com quatro anos sem reajuste. Vamos mudar. Vamos fazer a cidade que queremos. Juntos. Obrigado, candidato Jânio. Candidato Marquinho Mendes, 45 segundos para a réplica a partir de agora. Quero garantir que sou candidato. Quero garantir que meus votos, você vai votar no Marquinho, vai aparecer Marquinho e você vai ter prazer em ter Marquinho de novo, prefeito de Cabo Frio. E eu quero aproveitar agora para alertar para o desespero dos candidatos que sabem que vão perder a eleição. Principalmente o candidato que me acusa a todos os momentos, até em questões pessoais. Sabe que vai perder. E ele está desesperado. Eu espero que esse desespero possa levá-lo a um momento de reflexão. A não fazer tantos ataques pessoais. Que a gente possa construir um momento de reconstrução da cidade. E eu só tenho que lamentar essa atitude desse candidato derrotado. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos com as considerações finais de cada candidato. A ordem foi determinada num sorteio. Começando por Marquinho Mendes. O senhor tem 45 segundos para as suas considerações finais a partir de agora. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Porque ele é a razão do meu viver. A ele toda a honra e toda a glória. Quero agradecer a minha família. Agradecer a você que está até agora ouvindo os telespectadores, ouvindo propostas. Eu estou preparado para esse momento. Eu estou preparado para o momento de reconstrução. Eu quero ser novamente o seu prefeito, para que você possa ter o que eu dei no passado. Projetos sociais, uma educação de excelência, uma saúde funcionando e principalmente geração de empregos. Vote 15! Vote o 15 pela reconstrução da cidade de Cabo Frio. Deus abençoe a todos e a vitória é a nossa. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Paulo César, o senhor tem 45 segundos para as suas considerações finais a partir de agora. 45 segundos. Marquinhos é 45, Jânio é 45. Todos são 45. É um bom sinal. Quero agradecer a todos e dizer que comigo na prefeitura e com os nossos deputados, Marquinhos e Jânio, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, Cabo Frio só tem a ganhar. Eu vou ser o prefeito da União. Nós vamos fazer uma parceria histórica para a nossa cidade de Cabo Frio. Estamos vivendo um momento muito difícil na saúde e na educação. Mas não é por coincidência. Teremos um prefeito médico e a professora Lucinha como nossa vice-prefeita. Obrigado, candidato Paulo César. Candidato Jânio, o senhor tem 45 segundos para as suas considerações finais a partir de agora, candidato. Você acompanhou aqui, telespectador. Um mente e vem de uma cidade que não existe só no mundo dele, só na ficção dele. O outro nega que tem no seu palanque toda a família Correia, de Cabo a Rabo. Quero dizer a você, cidadão, você viu. O projeto de 20 anos está aí, querendo continuidade. Você deseja mudança. Eu desejo mudança. Quero dizer a todos aqueles que ainda permanecem nesses grupos. Se você desiste desse modelo e quer a mudança, vem com a gente. Quantos quiserem vir, tem espaço. Vamos juntos. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Seu tempo. Isso agora é meia-noite e 42 minutos. Nós queremos agradecer a presença dos candidatos. Marquinho Mendes, Paulo César e Jânio. E também a sua audiência. Esperamos que com esse debate você possa decidir melhor o futuro de Cabo Frio pelos próximos quatro anos.